Campeão da Stock Car, vencedor da Corrida do Milhão, Felipe Fraga tem um currículo super expressivo em carros de turismo e desde o ano passado está focando a sua carreira no automobilismo internacional. A partir desse ano ele se tornou piloto oficial da AMG, a empresa que representa a Mercedes, que prepara os carros da equipe Mercedes para as corridas de Gran Turismo. E nesse fim de semana tem um grande desafio, 24 horas de Spa-Francorchamps. O Felipe vai ser o único brasileiro na prova nesse ano, nessa prova que ele quase venceu no ano passado, esteve perto da vitória, liderou bastante tempo e nesse ano como piloto oficial o desafio é um pouco diferente. Inclusive a Mercedes vem com uma pintura especial, celebrando os 50 anos de uma vitória histórica para a marca também. Então o Felipe antes de começar esse fim de semana de preparação para as 24 horas de Spa, conversou com a imprensa brasileira e a gente participou desse bate-papo, que você confere os melhores momentos a partir de agora aqui no Fórmula 1. Salve Felipe, legal falar com você, cara. Muito feliz de ver você aí numa prova tão sensacional como essa, que ano passado você já andou muito. Cara, a minha pergunta é sobre a coisa de você dividir o carro, compartilhar o carro, né? Uma prova de 24 horas, ela tem muita coisa envolvida. E uma curiosidade que muita gente tem é justamente como fazer o carro ser bom para todo mundo, porque um carro nunca é igual a corrida inteira, né? Então não tem um carro que você começa a corrida de um jeito, no meio da corrida está de outro, no final está de outro e ainda por cima tendo esse elemento de ter vários pilotos, então o carro tem que estar bom para todo mundo. Ele nunca está bom para todo mundo, né? Como é que é a busca por essa equação aí? E é um desafio diferente do que você vinha acostumado de velocidade pura, de fazer o carro a seu estilo até a temporada de 2019? Cara, eu sou bem tranquilo com ele, sabe? Eu geralmente sou o que menos reclama. Tem, tipo, se você pegar um Rafael Martiello, por exemplo, que é um pilotudo da Mercedes, que eu acho que é o mais rápido de todos. Eu dividi o carro com ele ano passado, né? O ano que ele. E vou dividir esse ano depois de SPA. Ele é o tipo de cara que está chovendo, está chovendo, está saindo de frente, está saindo de frente, está saindo de traseira, está saindo de traseira. Então é o melhor tipo de cara para trabalhar aqui. Eu também sou assim. E outros, outros. Talvez eu sou um pouquinho mais chato que ele. Ele é menos que eu, tá ligado? Então, desse jeito é muito fácil. É assim, se o carro está rápido, você tem que se adaptar e acelerar ele e fazer virar rápido. Tem, às vezes, uns pilotos que... Ah, não, eu não gosto do carro traseiro. Só que aí, pelo amor de Deus, né? Se você está querendo correr uma corrida de 24 horas e dividir o carro, também tem isso. Você tem que se adaptar. Vai ter uma corrida que o carro vai estar mais legal para você e vai ter outra corrida que o outro cara vai estar melhor. É muito desse negócio de você ter humildade e também não ser nem um pouco egoísta, entendeu? Porque, às vezes, vai ter um final de semana que o Marcel vai estar mais rápido que eu. E naquela pista, porque o carro está mais para o estilo dele e tal. E nessa corrida vai estar uma corrida que, ah, beleza, você vai fazer 9 horas da corrida e eu vou fazer 6, entendeu? E o outro piloto vai fazer 6. Tipo, não é o fim do mundo, entendeu? Tem gente que acha que sempre a disputa está interna ali, entre os pilotos. E isso acontece muito. Tem muitos caras aqui que querem, tipo, ser o mais rápido da Mercedes, entendeu? Ah, não, eu fiquei em décimo, mas fui a melhor Mercedes. Tem disso também, entendeu? Igual tem dentro de equipe. Então, mas isso é o pensamento de cada um. Eu nunca penso dessa forma. Eu acho que... O que adianta se a Mercedes for em décimo e eu fico em décimo terceiro? Ninguém vai lembrar da gente em décimo e também décimo terceiro, entendeu? Então, eu sempre tento trabalhar pensando no longo prazo, né? Porque eu acho que é o que mais é importante. Mas é isso, é questão de se adaptar. Sinto, cara, tem que se adaptar. A gente tem uma relação de muito tempo, né? Eu te conheci, você tinha 14 anos de idade, andava de kart, vi você ganhar brasileiro, seletiva. Depois vi você chegar na Stock Car, ir pra Europa primeiro, né? Eu lembro que quando você anunciou a Red Bull, foi através de uma matéria que eu assinei. Isso é muito bacana ver a tua evolução como piloto, né? Os teus sonhos sendo realizados. E, cara, quando você largou a Stock, você largou assim até com um pouco de coração partido, nesse sentido de que você gostava muito da categoria, mas que você almejava outras coisas, né? Qual é o tamanho desse sonho agora? Como é que você enxerga o seu futuro? Você é um cara muito na coisa do tempo presente. Isso é muito legal. Você tá sempre muito focado no que você faz, no seu tempo presente, no seu desafio atual. Mas óbvio que você pensa em futuro. Como é que tá esse sonho pelo título mundial, Felipe? Obrigado por estar aí de novo. Você sempre teve presente na minha carreira, essa é a verdade. Dei lá do comecinho, então é muito legal ver que a gente tá aí ainda junto. E, bom, sonho lá do mundial. Ao estar em pé, a gente teve um pouquinho de azar na última corrida em Monza. Mas, enfim, falta muita coisa ainda. Le Mans, se você vai bem em Le Mans, já é quase todo o campeonato. Depois tem duas corridas no Bahrein. E o meu companheiro de equipe lá, que é o Bronze, ele é muito bom no Bahrein. Ano passado ele ganhou um e ficou antes de bundo lá. Então, a gente vai tá bem, com certeza, no mundial. Seria muito legal se eu conseguisse, assim, a minha meta é ou ganhar o mundial ou ganhar o alemão. Se vier um dos dois, eu já tô bem feliz. E nesse programa de GT da Mercedes também, você tá envolvido em provas muito importantes, né? É uma coisa bacana, porque são provas que valem o mundial dentro da sua categoria. Por exemplo, você ganhar a SPA é uma coisa muito significativa, né? É, com certeza. É porque, assim, pra Mercedes, a SPA, eles têm muito amor pelas 24 horas de Número Green, né? Porque é na Alemanha, etc. Mas 24 horas de SPA Flanker Champs é a maior corrida de GT3 do mundo, né? Tipo, é a maior. É a maior aqui. Porque é onde tem mais carros de GT3 correndo na mesma pista ao mesmo tempo. Então, hoje na reunião, o pessoal da Mercedes e do Martin até falou. A gente precisa muito que vocês ganhem essa corrida. Tipo, porque parece que o negócio do BOP tá muito bom pra essa corrida. Então, parece que a gente vai ter um peso agradável pro carro, potência agradável. E tem uns 3, 4 carros que tem um line-up muito bom. Então, tem grande chance. Mas, meu, 24 horas é coisa de maluco, né? Não é tão fácil assim, ah, vamos disputar a corrida. É uma coisinha que acontece e tudo vai por água abaixo. Ou, às vezes, você tá lá normal e, enfim, do nada você tá disputando a corrida. Mas, é muito especial porque a Mercedes tá com toda essa comemoração aí de 50 anos da vitória. Eles montaram um negócio gigantesco aqui com o carro vencedor dessa corrida de 50 anos atrás. Então, eles tão dando muito valor nisso e eu tô muito me sentindo exonjeado de tá participando aí desse momento deles. E imagino, né? Se encaixa aí um bom resultado, seria incrível. Felipe, conta pra gente outras curiosidades a respeito dessa corrida, né? O pessoal que acompanha o Endurance tá mais acostumado, mas o nosso público, em geral, no Brasil, conhece mais Fórmula 1. Não entende tanto o conceito das corridas de longa duração. Como é que funciona aí essa coisa de mais de um piloto por carro, acerto? Como é que é o desenvolvimento? Como é que é a preparação pra uma corrida como essa? Esse sinal de semana, por exemplo, eu vou correr com um russo, né? O Timur Bobulowski e o Luca Hour. O Luca é profissional, igual eu. O Timur é um cliente, né? Ele é meio que customer racing, tipo... Ele é o cara que traz o patrocínio e tal. Não que ele não seja profissional, mas ele... Ele é um pouco mais lento que a gente, mas nada assim, sabe? De outro lindo. Então, assim, ele vai andar umas 4, 5 horas. Essa corrida já tá definida. Então, o resto vai ser pra eu e pro Lucas. Geralmente, quando eu vamos supor o carro 8x8, que é o do Marcello, ele é o principal piloto lá. Ele também vai sair de pneu no ovo, vai decidir o setup e tal. Aí, o que acontece, às vezes... Vamos supor que eu vá muito bem no treino e o Marcello não tanto. Eles vão pegar o meu acerto e vão passar pro carro do Marcello, se eles quiserem, entendeu? A gente tem que dormir bastante, né? Durante a semana. Eu acho que o cuidado é dobrado pro nosso corpo, porque a gente tem que tomar muita água, fazer aquela dieta perfeita, sabe? Dieta dos sonhos, dos gladiadores. A gente tem uma equipe gigante, cara, de fisioterapia. Tem um motorhome estacionado atrás do box. Então, assim, se eu saio de um instinto, eu não preciso nem me preocupar com a hora de voltar. Eu posso ir lá tomar banho e deitar na cama. E tem um cara que vem atrás de mim, bate na porta e fala, ó, daqui 20 minutos eu tenho que estar pronto. Spa, em relação a outras pistas, também é mais difícil de guiar. Porque as retas que tem são poucas. A parte da noite da corrida, ela é muito escura. Tipo, é muito escura. É a pista mais escura, sem sombra de dúvidas. Então, cansa muito fisicamente e mentalmente. E ela tem muita curva, né? Tipo, não dá tempo de você respirar muito. E ainda junta que os carros ABS, eles têm o freio ABS, o GT3, que na verdade eu queria falar. O freio ABS você coloca sempre sem PSI, sabe, de pressão no freio. Você sempre quase quebra. É como se você desse um chute na parede. Então, cansa muito mais, tipo, as pernas pra andar no GT3 do que andar num protótipo ou no GPE. Então, não é fácil. Ainda mais se você é escolhido o piloto que vai andar mais. Então, assim, se você andar umas 9, 10 horas em spa, assim, numa corrida dessa, é... Eu acho a mais difícil fisicamente de todas. Le Mans, por exemplo, é bem mais tranquilo. Porque tem tanta reta, você fica muito tempo de pé embaixo ali, só pensando, concentrando, respirando, entendeu? Porque aqui no GT3 não é mais loucura, assim. Então, é isso. Mas tem que se cuidar bastante. Sair, tomar banho, descansar. E tem um fisioterapeuta que faz uma massagem nas suas pernas ou aonde você quiser. E aí come. Geralmente eles fazem um controle de peso também. A gente pesa pra entrar no carro. Pesa quando sai do carro. Aí ele vai te dando água e comida. Pra você meio que voltar pro que você tava, entendeu? Porque desidrata demais durante o extinto. Perde 2, 3 quilos aí no extinto aqui. Só que é água, né? É peso bom. Mas é isso. Tô falando demais, né? Valeu, Felipe. Muito obrigado aí pelo bate-papo. Sucesso aí nas 24 horas do Spa Focorchamp. Tomara que você traga esse caneco pra gente. É isso. Se você curtiu esse bate-papo com o Felipe Fraga, fica de olho aqui no Fórmula 1. Porque a gente tem muita notícia sobre os pilotos brasileiros que competem no automobilismo internacional. E se você quer saber mais a respeito deles, entra no feed do site F1 Mania. Porque toda semana tem o podcast Mundo Afora no Ar. Onde a gente fala dos pilotos brasileiros no automobilismo internacional. Forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho